Tudo bom, pessoal? Talvez a câmera ficou meio de lado aqui, mas acho que tá legal. Tô menos gordo, então tá bacana. Vamos lá. Hoje, sábado, de manhã cedo, eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês pra justamente trazer uma informação aqui, porque muitas pessoas nessa semana... Como é que eu vou falar isso aqui? Eu sempre tento fazer tudo o que eu busco fazer. E ajudar uma pessoa, uma entidade, alguma coisa, eu faço quieto. Na verdade, eu costumo fazer absolutamente tudo quieto na minha vida. Eu não mostro minha casa, não mostro meus carros, não mostro nada. Nada. Porque as pessoas julgam. Tem muita gente que torce a favor, que acompanha a história da gente e vê que nada foi fácil, nada caiu de mão beijada. Eu acho que a única coisa que caiu de mão beijada na minha vida foi a minha educação, que foi paga pelo meu pai e pela minha mãe. E todo o resto foi muito suado, muito batalhado. E quem conhece a minha história há muitos anos, 30, 40 anos, sabe que não foi tão fácil quanto as pessoas às vezes imaginam. Mas as pessoas julgam, né? E, enfim, eu prefiro não mostrar muitas coisas. Eu gosto de mostrar isso aqui, ó. Isso aqui eu gosto de mostrar, tá? O resto, pra mim, é o tipo da coisa que... O que você ganha financeiramente, é muito fácil você perder também financeiramente. Mas isso aqui é o tipo da coisa que você vai levar na sua cabeça pra sempre. Eu sempre disse isso pras pessoas. Eu acredito muito no poder de transformação que a educação tem na vida de umas pessoas. Algumas, não todas, né? Mas eu acredito realmente nisso. Mas vamos lá. O que que acontece? Eu resolvi na semana passada... Eu tava vendo um vídeo. Até gravei um vídeo aqui. Já foi pro ar, inclusive, aqui, falando sobre essa questão. De um youtuber, que ele vende cursos aí, e ele colocou um vídeo no canal dele lá, citando um vídeo de uma terceira pessoa, que eu não sabia quem era. E eu postei no meu Instagram. Porque eu realmente me sensibilizei com aquela história daquele pai, tá? Porque eu também sou pai, né? E eu sei o quão difícil é a gente tentar dar pros nossos filhos tudo aquilo que a gente busca, que a gente quer, que a gente sonha, e tudo mais. Eu me sensibilizei com aquilo e eu tentei achar aquele rapaz. Não consegui achá-lo de jeito nenhum. E eu postei no meu Instagram. Tentei achar também, não achei. Algumas pessoas me mandaram o canal dele, que é Camisa de Borracheiro, tá? E eu fui lá, o perfil dele. Ele tem lá um perfil com muitos seguidores, muitas pessoas, inclusive, ali, seguindo, comentando, foto dele com a filha dele, tudo mais. Muito bacana, muito família, muito legal. E ele tem um link ali, que ele fala, para ajudar, clique nesse link. Aí você clica no link ali e você doa a quantia que você quiser. Mas o que que acontece? Meu pai era uma pessoa que ele ajudava muitos, orfanatos e asilos, tá? Meu pai tinha a verdadeira paixão por orfanatos e asilos. Então ele doava muita coisa. Ele brigava até muito com a minha mãe, porque minha mãe adorava, minha mãe adora amontoar as coisas dela, né? Minha mãe tem, nossa, armários entupidos de tranqueiras. Veinha, se a senhora estiver vendo esse vídeo, amo a senhora. Mas a senhora adora juntar tranqueira. Meu pai às vezes pegava essas tranqueiras e doava para os velhinhos, para os asilos, né? Pegava, comprava, no final de ano comprava um monte de doces, bolachas e panetone e doava para orfanatos. Então meu pai tinha essa paixão. Eu, como perdi meu pai para um câncer, eu me sensibilizei muito nisso. Então eu tento sempre olhar o que eu puder ajudar dentro dessa área, tá? Seja em pesquisa ou o que for, Deus sabe o que faz e coloca na minha mão naquele momento o que eu posso fazer. E a gente tenta fazer. Mas esse caso foi um caso atípico, né? É uma criança de oito anos que tem uma certa deficiência e eu realmente me sensibilizei por esse caso. Não seria um caso no qual eu iria falar, não, vou comprar isso aqui, essa situação e vou fazer, vou bombar. Então eu quis conversar com ele para saber quem que era, né? Primeiro porque assim, eu não gosto muito desse negócio de deixar link. Ah, se você quiser me ajudar, ó, minha história é essa aqui, minha vida é essa. Se você quiser me ajudar, clica aqui. Não, eu quero saber quem é a pessoa, né? Para eu mandar dinheiro por mandar, sei lá, eu paro na esquina, em qualquer lugar do planeta, vai ter um homeless. Você olha no olho dele, pelo menos entrega ali 10 dólares para o cara, para ele ficar feliz, né? 20, 50, sei lá, quanto você quiser, né? E aí eu quis conversar com ele e eu mandei uma mensagem para ele naquele dia mesmo que eu recebi. Foi domingo, eu mandei, eu postei isso no sábado, domingo me mandaram, domingo mesmo eu mandei uma mensagem para ele. Vou pedir para o meu pessoal botar aqui as mensagens que eu conversei com ele. Eu mandei, ele, durante o dia ele não respondeu, eu imaginei que ele estivesse trabalhando. Aí eu mandei, como ele marca a esposa dele, eu marquei, eu mandei para a esposa dele. Aí à noite a esposa dele me respondeu. Falou, olha, estamos chegando em casa, já já ele te responde. E aí, eu vou pedir para deixar aqui também a conversa, tá? Tá, ele me respondeu, super educado. Oi, irmão, a gente está, estou chegando agora aqui, estou correndo. Eu vou, não. Aí ele falou, oi, irmão, tudo bem? Como você está? Eu falei, falei, olha, vi seu post, me sensibilizei com a história da sua filha, queria entender um pouco mais, queria saber o que era, por quê? Porque a minha ideia não é pegar, e como eu disse no outro vídeo, não é pegar, sei lá, pegar 5 mil reais e depositar na conta dele e falar, ó, está ajudado aqui. E eu falei 5 mil porque eu chutei um número, tá? Podia ser 5 reais, podia ser 50, 500, 5 mil, 5 milhões, não interessa. Falei um número. Ah, vou colocar um valor bacana na conta, foi isso que eu quis dizer, né? E, beleza, só que eu não sei pra que vai ser usado, né? Eu não conheço essa pessoa, eu não tenho informação, então eu quero saber pra que ele vai usar o meu dinheiro, que sou eu que estou dispondo, então eu quero saber pra que ele vai usar. Aí eu expliquei pra ele, falou, não, fica tranquilo, eu estou indo num casamento agora, e assim que eu voltar, eu respondo pra você. Aí no dia seguinte, um outro seguidor meu mandou uma mensagem falando, olha, se você não achou, é esse aqui, inclusive ele já tem uma vaquinha, ele precisava de 40 mil, ele já está com 49 mil, ou seja, ele tem 9 mil a mais do que ele precisava naquela vaquinha que ele fez, bacana, que legal, tal. Falei, bacana, beleza, ótimo. Mas 50 mil reais não resolve a vida de ninguém, principalmente de uma criança que tem um certo problema, né? Então, o que eu imaginei? Falei, poxa, não adianta a gente apagar incêndio, eu não gosto de apagar incêndio, apagar incêndio é o que eu falei no outro vídeo, é dar bolsa à família, dar bolsa à família e apagar incêndio. Agora, você resolver o problema é outra coisa, né? Você dar uma estrutura, você olhar, como é que ele ganha dinheiro? Ah, ele ganha dinheiro com uma borracharia. Ok, o que poderia ser feito nesta borracharia pra que ele pudesse ganhar mais dinheiro? Ou o que a gente poderia fazer pra que ele pudesse, ele mesmo, se prospectar mais um pouco? Senão vai virar outro luva de pedreiro, né? Vai cair na mão de um, cair na mão de outro, cair na mão de outro e vai chegar, como não sabe administrar o dinheiro ali, vai jogar tudo pra cima e daqui a dois, três anos, tá todo mundo na mesma situação, né? Então, eu queria conhecer a estrutura pra falar, olha, não sou empresário de ninguém, não quero empresariar ninguém, não quero nada disso, nada. Não queria nem aparecer nessa situação. Eu fiz porque eu não conseguia achar esse cara, tá? Mas o que aconteceu? Na hora que eu perguntei isso pra ele, vocês vão ver aqui, ele falou, vou te responder depois e... nunca mais, tá? E aí, eu mesmo decidi, falei, ó, eu vou esperar até sábado, ou seja, pra dar uma semana aí, porque eu imagino que no dia seguinte ele tá ocupado, no outro ele tá ocupado, no outro ele pode ter algum tipo de problema, alguma coisa assim, mas quem tá precisando de ajuda, obviamente, vai se interessar, pô, o cara tá querendo me ajudar, deixa eu ver o que que ele... deixa eu responder o que ele quer, deixa eu tentar dar um feedback, né? pra pelo menos eu ver o que que esse cara quer. Porque é ele que veio falar comigo, ele tá disposto a doar alguma coisa, a me ajudar em alguma coisa, deixa eu ver o que que esse cara quer, né? Mas como ele não respondeu, eu optei por não fazer, né? E vida que segue, que bom que ele já conseguiu mais do que ele precisava, fico feliz por ele ter conseguido, mas não é o tipo de situação que eu vou me sentir à vontade, né? Eu acho que eu, principalmente, eu quero conhecer pra quem eu tô fazendo alguma coisa, ou pra quem eu tô colocando o meu dinheiro, não veio fácil, não veio fácil, eu não gosto de simplesmente, ah, vamos fazer uma vaquinha, então põe 50 reais, lá tá resolvida a vaquinha, pronto, não é isso que eu gosto de fazer. Eu quero saber o que é, pra onde é, como é, o que que vai acontecer, qual vai ser o desdobramento, né? Qual vai ser o impacto daquilo que eu tô dando pra aquela pessoa? Eu tô simplesmente comprando um prato de comida pra ele ou eu tô resolvendo o problema da horta da casa dele pra que ele possa efetivamente produzir a comida dele pro dia seguinte? Entendeu? Então, esse foi o ponto, eu quis trazer esse vídeo aqui esclarecendo, porque diversas pessoas me mandaram mensagens durante a semana perguntando se eu tinha conseguido falar com ele, se tinha alguma coisa, se eu ia divulgar qual é a forma de doação pra ele ou alguma coisa nesse sentido. Já falei o nome dele aqui, eu não sabia também, era desconhecido pra mim, tá aqui o nome dele, mas honestamente eu prefiro não fazer, porque não é o tipo de situação que eu gosto de participar, tá? É mais ou menos isso que eu queria dizer aqui pra vocês. Então, quem quiser ajudá-lo, já sabem quem é, vai lá, toma uma olhada, vê se você se sensibilizar. Eu acho que vai do coração de cada um, não é do meu fazer esse tipo de situação por causa do feedback que eu tive. Ok? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado. Bom final de semana.